Oi gente, hoje eu venho com um vídeo muito fácil e barato, usando aquilo que você tem em casa. Quando o assunto são manchas, não adianta. O campeão de vendas, com toda certeza, é o Vanish. Mas, embora seja muito bom para o tecido e realmente compra como prometido, o Tira Manchas Vanish costuma ter um preço bem salgado. Agora, se você quer tirar mancha, gastando pouco, é possível fazer uma versão caseira de Vanish, com pouquíssimos ingredientes. Você irá precisar de um sabão glicerinado, um sabonete branco, 70 gramas de bicarbonato de sódio, uma colher de sal. Vamos ralar o sabão glicerinado. Depois de ralado o sabão, vamos ralar também o sabonete branco. Depois de ralado, os dois sabões. Vamos acrescentar agora o bicarbonato, misturando bem. O segredo dessa dica caseira é misturar bem os sabões no bicarbonato. Vamos, então, colocar a medidazinha de sal, misturando bem, que é para se desfazer os pedacinhos de sabão. Uma vez bem misturado, é só colocar na vasilha de Vanish. Eu já tinha uma vazia em casa. E pronto. Está pronto para ser usado. E se você está aí tentando imaginar se isso funciona mesmo, eu tenho a resposta. Sim, funciona. O tiramanchas caseiro é feito a partir da mistura de produtos fáceis de serem encontrados e muito baratos, que naturalmente ajudam na lavagem de roupas, mas que juntos têm esse poder de limpeza potencializado. O bicarbonato de sódio, por exemplo, é ótimo para limpar a sujeira e realçar a cor branca. Já o sabão, claro, tira a sujeira grossa das roupas. Viu como tudo combinado é potente? Depois me conta aí como funcionou o seu Vanish caseiro. Bem limpinho. E branquinho, né? Que é o mais importante. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar. Clicar em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho